Vamos agora saber como é que está a evolução da pandemia do novo coronavírus ao redor do mundo. Em nosso telão, você já acompanha o mapa que foi criado pela OMS, que traz em tempo real a evolução, o acréscimo de casos da pandemia do novo coronavírus. Neste exato momento, uma da tarde e 20 minutos, a pandemia segue os seguintes parâmetros de evolução em todo o mundo. 18.752.917 pessoas confirmadas com o coronavírus. Casos ativos, que são os pacientes em tratamento para a covid-19 ou os assintomáticos em isolamento, somam 6.744.554 pessoas ao redor do mundo. Recuperados, pacientes curados após manifestarem a covid-19, são 11.302.021 pessoas. Casos fatais ao redor do mundo, 706.342 pessoas perderam suas vidas após manifestarem a covid-19. Vamos saber agora como é que está a evolução da pandemia em território brasileiro. Vamos voltar ao nosso telão. 2.862.761 brasileiros testaram positivo para coronavírus desde que este vírus chegou ao nosso país. Casos ativos no Brasil são 744.706 pessoas. Recuperados, já são 2 milhões, olha que coisa boa, 2.020.637 brasileiros que são considerados como curados após manifestarem a covid-19 ou após ficarem em isolamento social assintomáticos. Casos fatais, o Brasil se aproxima também de 100 mil casos. Mas agora são 97.418 pessoas que perderam suas vidas após manifestarem a doença. Vamos agora saber como é que está a evolução da pandemia em território piauiense. Desta vez, a nossa questão, os nossos dados de análise são da CESAP, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Rafael, por favor, já pode soltar o nosso boletim. Estas informações são de ontem, dia 6 de agosto de, na realidade, de ontem realmente, dia 5 de agosto de 2020. E foi divulgado às 20 horas e 15 minutos, 8 horas da noite. Vamos ao nosso boletim apresentar para você aí de casa os números que ele nos traz. 57.100 casos confirmados do novo coronavírus em território piauiense. Nesse boletim, que abrange as últimas 24 horas, nós temos a confirmação, o acréscimo de 1.382 casos confirmados. Foram ao todo 803 mulheres e 579 homens com idades que variam de um mês a 97 anos. Como você já acompanhou aqui no seu jornal Dia News, dos 224 municípios do Estado, apenas três não têm casos de contaminação pelo novo coronavírus. São eles, Arraial, Canavieira e Jardim do Mulato. A Covid-19, assim, está presente em 98,7% do território piauiense. A questão dos óbitos nos chama a atenção, porque neste boletim, especificamente falando, foram confirmados, foram contabilizados ao todo 1.436 óbitos em decorrência da Covid-19. Nas últimas 24 horas cobertas pelo boletim, foram acrescidas 20 mortes em consequência do novo coronavírus. Foram cinco mulheres e 15 homens que não resistiram às complicações do novo coronavírus. Mas é importante fazer um destaque de uma informação bastante interessante para você de casa. Nós continuamos com a realidade de que as mulheres se infectam mais, mas os homens ainda morrem mais. No boletim, especificamente falando que nós estamos tratando, trazendo para você de casa, foram ao todo 803 mulheres contaminadas contra 579 homens contaminados. Mas nós temos aqui o registro de cinco óbitos de mulheres e óbitos de 15 homens. Já que nós estamos falando do tratamento, do enfrentamento a esta doença, vamos saber como é que está a nossa capacidade de atendimento à nossa população. Porque dos leitos existentes na rede de saúde aqui do estado do Piauí para atendimento à Covid-19, há 714 leitos ocupados. Desse total, 425 são leitos clínicos, aqueles que ofertam um atendimento menos complexo, no caso, atendem pacientes menos graves. Temos também 270 pacientes nas UTIs, unidades de terapia intensiva, no caso, precisando de um respirador, precisando de maior atenção no tratamento contra a Covid-19. E temos 19 pessoas nos chamados leitos de estabilização. De acordo com a CESAP, as altas acumuladas somam 2.437 até o momento, na realidade até a conclusão do dia 5 de agosto, com a divulgação deste boletim. Mais informações sobre a evolução da pandemia, você acompanha sempre com o seu sistema de comunicação. Redes sociais, rádio, portal, jornal impresso e, é claro, aqui no seu canal 23.1, a Suja TV.